E aí galera, beleza? Eu sou o Nyx e se você está assistindo a esse vídeo é porque você curtiu o conteúdo ou gosta de games. Então não deixe de dar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e se você já for inscrito, ative o sino para a notificação e fique por dentro de tudo que rola aqui no canal. Não esqueça também de acessar o nosso site blog, lá você encontra muita informação sobre filmes, animes, jogos e muito mais. Eu me despeço por aqui e a gente se vê. E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Nex Games, eu sou o Nyx. E galera, no vídeo de hoje a gente está continuando nossa aventura aqui em Sword Art Online. Galera, eu peço desculpas a vocês aí pela falta de áudio, ou pelo menos o meu áudio, né? Da minha voz aí na gravação anterior, beleza? O software que eu gravo, que eu uso para gravar, né? No caso, ele tem me deixado na mão de vez em quando aí, porque ele despluga o meu microfone sem que eu faça isso, beleza? Então, às vezes eu vejo o meu microfone plugado ali, mas ele não está funcional na gravação. Eu estou tentando consertar isso e eu espero que isso não aconteça mais. Dito isso, galera, nos vídeos anteriores a gente conversou com a Seven, ela nos disse aí que tinha um console, né? Uma máquina perdida aqui no deserto, onde a gente conseguiu encontrar juntamente com a Yui. E conseguimos algumas informações sobre o jogo, tá? Parece que ele está aí se autodestruindo. E também a gente vai ter que continuar essa aventura aqui, no deserto, junto com a Premiere. A gente tem que levar ela em alguns pontos aqui, porque parece que ela é a chave, ou uma das chaves, dessa bagunça que está acontecendo aqui no mundo de Sword Art Online. A gente já andou algumas partes do mapa, a gente já investigou algumas áreas, conseguimos também um tal de sino ressoante, que era para destruir alguns cristais aqui pelo caminho, tá? E a gente conseguiu passar tanto para cá quanto para cá. E agora eu acho que acabou tudo, falta somente essa área aqui central, a gente vai fazer isso depois. Lembrando aí que as missões secundárias eu estou fazendo em off, e agora a gente tem que vir para cá, ó, para poder continuar a nossa missão principal, juntamente aí com a Premiere, tá? A gente tem que levar a Premiere até o norte do Oasis, tem um tornado ali muito maneiro, olha só. E também temos uma torre ali do outro lado, que a gente não sabe ainda o que significa. Então basicamente é isso, eu acho que não esqueci nada, conforme eu for lembrando eu vou falando para vocês aí. E mais uma vez eu peço desculpas aí pela falta de áudio. Dito isso galera, vamos continuar aqui, vamos seguindo. A gente conheceu alguns monstros aqui, no deserto. Eu particularmente não estou parando para matar nenhum ainda, e eu não matei esse chefe aqui, né? Esse chefe da área aqui, eu tinha esquecido, ou melhor, eu tinha deixado ele para depois, para a gente poder matar, lembra? Então a gente vai fazer isso agora, aproveitar que a gente está aqui. E a gente vai fazer isso aí, agora, e também descobrir qual é a arma que esse inimigo aí está escondendo, né? Então a gente vai seguindo aqui galera. Inimigo bem simples aí. O cara caiu lá embaixo, velho, olha só. Ele está quase morrendo aí, já caiu de novo, e a gente elimina ele aí. Bem fácil, bem simples. Bom, isso a gente vai pegar aqui então, o balo vermelho. Vamos ver o que esse inimigo aí estava guardando. Cimitarra, beleza, olha só, ataque 100 galera. Eu acho que é melhor que a minha. A minha tem ataque 98, realmente, essa cimitarra ali, ela é mais forte aí do que a minha. Lembrando aí que eu tenho que pegar 5 estrelas, né? Muito bem. Inimigo derrotado. Então aqui nesse mapa, aqui nesse primeiro mapa aqui, a gente vai encontrar a cimitarra. E eu vou pegar essa cimitarra depois, com certeza. Vou ficar vindo aqui até a gente conseguir aí umas 5 estrelas. Dito isso, a gente vai seguir aqui ao norte agora. Passagem da direita eu não consegui ir da última vez. Mas vamos seguir aqui a passagem do norte, que eu acredito que a Premier deve ser levada para cá. Muito bem, estamos de volta e a gente está na nova área, Hermo Banavoro. A gente tem uma missão principal ali em cima. Na direita, por enquanto, a gente não tem nada. Eu vou seguir direto, então, para a missão principal. Mas primeiro a gente vai ativar aqui o nosso centro de teleporte. E vamos seguindo. Eu espero que eu não tenha que voltar na cidade para poder puxar a Premier para cá, né? Para que ela apareça de repente. Vamos seguindo diretamente para a missão principal aqui. Vamos desenrolar esse pergaminho do jogo. A torre está ali em cima. É capaz de a gente ter que ir para a torre primeiro. Olha só, é sem saída aqui também, né? Mais um mapinha sem saída. Beleza, chegando aqui, eu acredito que eu tenha que sim, que trazer a Premier aqui. Então, deixa eu dar uma averiguada aqui na área. Vamos fazer aquele evento ali. Eu vou ter que pegar a Premier na cidade e trazê-la aqui, hein? . . . . Não, 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 não! Não, não! Marque! Espere, espere, espere! Espere! Ligo aí de evento, vamos detonar. Deixa eu marcar ele aqui pra ficar mais fácil. E acabou. Bem simplesinho aí. Bem fácil. Já foi pro saco. Hoje a gente consegue minério de ferro. Mais nada apareceu aqui. Vamos usar o baúzinho azul ali, vamos lá. Vamos matar essa galerinha aqui rápido. Vamos lá. Abrindo aqui o baú, vamos ver o que a gente consegue. Poção superior. Esses baúzinhos são muito fracos, né? Aqui temos Draco dos Ventos Arenosos. Acho que a gente já viu esse inimigo aqui antes. Olha só, todo mundo junto é imprescindível. Vamos matar um pouquinho, né? Só ativar o skill, olha só. A gente mata rapidinho. Aqui a gente encontra a Abelha Escarlate. E ali o chefe da área. Espírito do Deserto. Olha esse inimigo maneiro, hein? Inimigo novo, bem diferente dos antigos. Muito interessante, cara. Espírito do Deserto, nível 47. Vamos detonar, então. Ele faz a gente dormir, né? Segundo, é pelo visto. Segundo, vai a gente dormir, né? Deixe-me ver o que a gente está fazendo. Obrigada, pessoal. E aí? A gente está aberto. Eu vou! E aí? Você está aberto. E aí? É o que é? O que é isso? Beleza, inimigo eliminado. Maneiro, cara, o inimigo. Bem interessante mesmo. Deixa eu botar essa galera pra atacar lá, ó. Não, não, não. Não, não. Enimigo bem interessante, cara, bem diferente aí. E vamos ver o que esse inimigo tava guardando. Beleza, espada de uma mão. Ali em cima a gente tem mais um baú azul, vamos lá. E aqui novos inimigos, olha só, vermes da areia. Beleza, novo inimigo. Bem interessante, né? Parece bem aí o filme dos vermes malditos. A torre tá bem pertinho aí, mas a gente não vai conseguir acesso agora. E aqui mais um baúzinho aí sendo guardado. Por esses inimigos aqui. Ah, tá lá do outro lado, ó. Beleza, o garotão apareceu aqui. Nível 37. Ele me dá aí um ponto de experiência somente. A gente consegue aqui então um pingente. Ele nos dá aí 600 de vida. Bem pouquinho aí. E basicamente, galera, acabou, né? Não tem mais nada pra gente fazer aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou voltar na cidade e vou trazer a Premiere comigo. Vou ver se eu trago somente o Kirito e a Premiere. Pra gente poder dar continuidade aqui a essa missão, tá? Então eu volto aí em seguida. Beleza, galera. Tô de volta e eu tô aí com a Premiere. Eu vim aqui só com ela mesmo. Pra gente poder dar aí continuidade a missão. Eu acredito que agora quando a gente chegar ali. Já vai dar aí início a nossa missão principal. Vamos seguindo pra lá. Vamos ver o que vai rolar. A localização da missão de Premiere deve estar por aqui. Inimigo se aproximando. Eita! Eu acho que eu devia ter trago alguém, hein? Muito bem. E eu aqui pensando que seria uma agulha no palheiro. Bem, hora dos negócios. Vamos fazer isso. Vamos lá. Ataca o inimigo. Não tem jeito. Só eu e Premiere. Vamos lá. Inimigo de nível 36. Giga Explosivo. Vem cá, senhor Márcia. Eu sei. Eu não sei. Vai dar essa missão. Irmigosa. É, mas... O que é que eu perdi? Eu não sei. É, mas... É, mas... Ah! Deu-te! 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 Beleza, simples e fácil pelo nosso nível, tá? Se você tiver nível baixo ou igual ao dele, vai ser um pouquinho complicado. Bem, conseguimos acabar com ele. Certo, vamos andando. É entendido. Beleza, então a gente volta aí em Toga Premiere. Assim é, acredito que dá pra mim seguir somente o Kirito e ela. Acredito que eu não preciso da cidade buscar ninguém. Veja aqui, tem um quarto aqui. Como é que está aqui? Aqui é o prêmio de questões do prêmio. Mas... O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Como é que está aqui? Por exemplo... O que já foi destruído o arco... Como você fez? Não... Não, não é... Vamos lá, vamos lá. O que eu fiz foi a primeira vez, mas... O que eu fiz foi a primeira vez... A primeira vez... A primeira vez que eu fiz o 5 de setembro, não sei se não, A primeira vez que eu fiz, não sei se não... Ah? Não? Não tem! Vou buscar? Não tem como não, mas... Não tem como não, não tem como não... Não, não tem... Não, não tem... E aí, não tem... Não tem... Ficou-se, não tem... Não, não tem... Eu acho que não tem, Prêmio... Mas eu não consegui achar aqui, mas eu não consegui achar aqui. Então, se você não achar aqui, 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 se você não achar aqui. E aí, onde você achar aqui? Não, eu não vou achar aqui. Mas, o Prêmio já cresceu bastante... ... ... ... airá. ... ... ... ... ... ... Mas, eu acho que você precisa falar sobre isso Eu acho que você tem uma mulher, como uma mulher, que não era Ah... D... Como é que você está? Você está com a cara de coragem? Não... Eu não sei... É... Não... Você está com a cara de ir lá? Ah... Então, vamos voltar à casa... E aí, herói! O que é isso? Você tem que procurar? Júnesis? Você tem que comprar essa coisa? Você tem que comprar esse pedaço? Isso... Não há nada... Isso é o que é o que é o que é? Não... 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 Por que a gente tem aqui? Ele tem que entrar no primeiro dos jogadores... Ele tem que entrar no primeiro... Não... Ei, não tem que se arrumar... Ah, não é? Por que eu estou aqui? Não sei se eu estou aqui... Você sabe que você não sabe como tão simples. Então você sabe que você sabe como se sabe como se sabe como se sabe como se sabe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ahahahah! Eu acho que você não sabia! O que é isso? 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 Certo? O que é isso? Ahahah! Não tem que entender que não é? Eu e eu tenho, o que estão aqui? E nós vamos a clicar aqui! Ah, está lá! Espere! 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 Não tem problema. Então, o mundo vai destruir? Não... Mas... Onde está ele? Quando está ele? Onde 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 está ele? Não tem problema. Ele está sendo feito. Não tem problema. Onde está ele? Você vai lá. É. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? ... ... ... ... ... Minha. Uma única de uma gêmea é a Genesis e a própria. Mas você é mais um gêmeo com o que você gosta de do seu próprio. Você é um gêmeo com o qual você gosta de do seu próprio gêmeo com o seu próprio gêmeo. Então você é bem como um gêmeo com o seu próprio gêmeo. Então, eu falei de comer um gêmeo com o seu próprio gêmeo. Aquele momento com você, o que é que você tem? Aquele momento com você é um filho do seu pai. Então, você vai ter muito tempo. Não sei. Aquele momento com o que você tem no seu pai. Aquele momento com o seu pai, você vai ter um filho do seu pai. Isso é? Isso é o que você tem no seu pai. ... 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 E aí Não! Eu não vou ver quem você gostou de fazer. E eu vou ter o mesmo tempo que você gostaria de me manter o que você gostou do que você gostaria de fazer. Esse jogo não é um aluno, mas eu vou fazer o que vocês vão decidir. Fico imaginando como a Premier se sentiu com o que aconteceu ontem. Talvez nós devessemos nos encontrar com ela e conversar sobre isso. Muito bem, galera. Então parece que o Gênesis está aí completando a missão de destruição do mundo com uma cópia da Premiere. Então, basicamente, não adiantou nada dos nossos heróis aí tentarem esconder o jogo. O nosso antagonista, o Gênesis, ele está aí bem à nossa frente, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Nossa missão agora é falar com a Premiere. Eu sei que ela está na nossa lista de amigos aqui. Eu vou travar aqui como favorito e ela está aí do mirante cênico. Vamos seguindo para lá que a gente vai ter que conversar com ela, galera. Eu não vou cortar essa parte da história aqui. A gente vai seguir juntamente aí até encontrar a Premiere e a gente voltar a nossa ação no gameplay, tá? Vamos seguindo, então. Beleza, a gente tem que seguir aqui, então, para o mirante cênico, né? Eu acho que é para cá. Vamos lá conversar com a Premiere. Beleza. Estamos aqui no mirante cênico. Deixa eu ver se ela vai estar aqui ainda, né? Eles costumam mudar de lugar. Ok, está mirante cênico. A gente vai só esperar ela aparecer. Está lá, ó. Vamos lá, então, falar com a Premiere. Missão principal. Ei, Premiere, está livre? Eu não tenho nenhum evento no meu calendário. Significa que estou livre. Então, você tem um tempo para conversar? Sim, vamos conversar. Sim, vamos lá. Ah... Então... Você está capando... Ah... Ah... Yo... Amor... O que é isso? Você está feliz? Estou feliz? Então... 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 Sino e Rifa... Estou... Eu estou falando de uma conversa... Mas... Eu estou procurando para o próximo quest... Eu estou procurando... Para que você não pudesse... Para que você tenha conhecimento... Então... Então... E aí O que é isso? Bingo né... Nós que chegamos lá, é só um lugar de um lugar. Isso é um instante map. Mas, aqui é um lugar. Aqui é um lugar. Aqui é um lugar de um lugar. E assim não é um lugar. É assim. Então, vamos lá. Sim, é... ... Você é um... ... ... ... ... ... ... ... Eu acho que é uma história aqui. Não, não, não. Mas, no momento disso, você pode falar sobre a situação de dois mulheres. Mas, por isso que você precisa de dois mulheres, não é... Mas isso não pode ser... Mas... você pode ter um resultado de uma pessoa que você pode ter uma pessoa que tenha... Mas... Mas... Não pode ser mais confortável. Você pode ter uma pessoa que tenha um poder de dois mulheres. Mas... você pode ter um poder de uma pessoa que você pode... Sim,acho que será melhor se eu souber tudo que há para saber sobre a sua missão e o paradeiro de Gênesis. precisamos continuar prosseguindo aliás, perseguindo o Gênesis ao progredir no jogo então parece que a gente chegou aí num beco sem saída, onde as duas premiés, elas devem estar aí no acampamento beleza? basicamente é isso então a gente tem que continuar explorando eu vou fazer essas duas missões aqui secundárias, e eu volto pra gente seguir aí a exploração tá? a gente vai ter que vir aqui no deserto novamente e agora basicamente a gente tem que seguir aqui pra direita, e a gente vai descer até chegar aqui na vila de Couch Blank então galera, quando eu chegar aqui de volta no mapa, a gente vai seguir pra cá e depois pra cá a gente continua essa missão eu vou fazer essas duas missões aqui em off e eu volto em seguida